Lembre de usar o cupom SAÚDEAUILIVRE7 para garantir o seu desconto com a gente. Olha pessoal, conforme eu tinha combinado com vocês, eu ia mostrar, vou mostrar né, como que a gente recebe dessa nossa nova parceria que é netnutri.com.br. Minha mãe tá aqui no cantinho, tá? Ela vai avaliar também, só tá aqui no lanchinho rápido. E aí chega desse jeitinho aqui, tá? Com essa etiqueta tudo rapidinho. Olha, eu fiz o pedido tipo na segunda-feira, na quarta, na quinta já tava aqui em casa. É que eu demorei pra abrir, um monte de curiosidade pra ver, né, se veio tudo direitinho, tudo certinho. Mas a gente sabe que sempre vem tudo certinho, tudo direitinho. Senão eu não estaria aqui fazendo essa parceria novamente. E o produto é Catiguá, tá gente? Produto que a gente já conhece. Então, eu consegui achar uma forma com a parceria da Netnutri, pra poder trazer pra vocês os produtos da Catiguá novamente. Que pra gente na nossa loja tava um pouquinho complicado pra colocar. Então, pra vocês agora a gente tem... Nossa, eu pedi duas coisas só, mãe. Olha aqui. Bom, vamos ver o que eles mandaram, né? Aqui, olha. O ômega 3, tá com uma embalagem diferente do que a gente tava, mas é o mesmo. Esse aqui é aquele ômega que melhora muito a tua saúde em vários aspectos. Não somente com relação a diminuir a gordura, né? Ele ajuda na gordura do cérebro. Ele, inclusive, ajuda até a emagrecer, viu? A articulação fica bem lubrificada, é ótimo. E o ômega 3 ajuda você a pensar. Porque este daqui, ó, DHA, é a gordura do cérebro. Tá? Esse daqui é pra afinar o sangue. Pra você dar aquela afinadinha no sangue, pra evitar... Como é que chama, mãe? Aquele negócio que pode dar no sangue, bolia? Não. Eu sempre confundo. Ah, é. Sempre confundo, gente. Pra evitar que o sangue fique muito grosso. Não é bem isso que eu queria falar, mas é isso. E esse daqui é o antiarrítmico. Você que tem arritmia no seu coração, ele ajuda muito a equilibrar essa arritmia. Aqui eu tô falando dos que eu conheço, tá? É isso. Olha como veio um monte de maca peruana. Gente, muito baratinho. Mas vocês vão entrar lá no site. Maca peruana, pela Catiguá, 120 cápsulas, gente. A maca peruana é um organizador hormonal natural que você tem, né? A gente tem essa possibilidade. Tudo vem muito fechadinho, bem lacradinho. Olha aqui, ó. Vou mostrar pra vocês, ó. Tá vendo, ó? Bem fechadinho. Agora, esses dois aqui... Esse aqui... Deixa eu ver o que que é isso. Eu não conheço. November Man. Olha, que legal. November Man. Novembro Azul. Pro homem. Ah, pro homem. Que que é isso aqui? Quem é que tá mexendo aqui embaixo na câmera? É a do Serena? Não é. Vocês não veem da câmera, tá balançando. Tá? Suplemento novo que eu vou experimentar. Eles mandaram dois pra mim. Muito bom, homens. Temos que nos cuidar, gente. Câncer de próstata tá aí. É perigoso. E pelo que eu tô vendo, é justamente pra evitar esse tipo de coisa. Olha. Pronto. Acabei de ver aqui o que que tem. Vamos dar um zoom aqui rápido, ó, gente. Olha aqui. Coenzima Q10. Vamos parar com isso pra eu poder trabalhar aqui? Vocês? Tirina. É assim. Vocês sabem que... Olha. Vitamina A, vitamina B3, B6. Óleo de semente de abóbora tem aqui dentro também. Licopeno, zinco... Ó, eu ainda vou falar especificamente de cada suplemento que a gente tem. Que é muito fácil dizer. Ah, isso tem isso, tem aquilo, tem... Ó, os que eu tenho... Que eu sei como funciona bem. Coenzima Q10, gente. É um suplemento que ele trabalha na nossa célula. No revestimento da célula. Deixa eu ver. Men 40, ó. Olha. Para os homens de 40. Não sei o que que tem aqui ainda. Vou saber. Mais umas amostras aqui pra mim poder saber. Tem aqui a instrução nutricional. Mas não vai dar muito zoom. Deu, ó. Depois a gente lê. Vou passar pra vocês. Tá? Eles mandaram mais dois aqui pra mim. Três. Três negocinhos aqui, ó. Men 40. Protec. Para o homem também. Além de ter mandado... Ai, que bonitinho, mãe. Os negocinhos pra pôr as pilulinhas, ó. Quando você mais sair. Ó, e quando a gente vai sair. Segunda, terça, quarta, quinta, sábado. Deixa eu ver. Ó. É isso mesmo. É. Segunda, terça, quarta, quinta. Aí vira. Sexta, sábado, domingo. É só colocar tudo aqui dentro, ó. Não tem como você se perder. Tá vendo? E claro, né, gente? Vamos lembrar de usar o cupom saúde ao ar livre 7. Nesse cupom você vai conseguir ter um desconto bem legal. Tá? Pra você poder usar e mostrar que você veio da nossa parceria. Certo? Saúde ao ar livre 7. Daí outros produtos pra vocês conhecerem. Porque na realidade eu pedi esses dois aqui só. Eles mandaram esse com mais esse. Peraí que tem um recadinho ali dentro. Deixa eu ver. O que é esse recadinho? Temos um vídeo pra você, Mário. Obrigado pela... O que que tá escrito aqui? Escolha. De nada. Aí tem aqui. Obrigado pela sua compra. Seu pedido foi... Cal... Deixa eu ver. Foi... Deixa eu ver. Embalado. Olha que beleza. Esse cachorro acabando com a minha imagem. Mas é isso, gente. www.nutri.netnutribr.com.br Eu vou deixar aí. Vem fechadinho na caixinha. Tudo bonitinho pra você ter os seus suplementos naturais da Catiguá. Que é o que a gente sempre vendeu pra vocês. Além dos outros que a gente já tem. Beijos. Bom domingo pra todo mundo. E até a próxima. Tchau. Tchau.